Bom dia galera, mais um vídeo do Sandro da Cava 7, salve salve, vamos que vamos, tudo bem com vocês? Segunda-feira, meio friozinho aí, vamos iniciar a semana aí com os trabalhos né, estamos indo aí visitar um cliente aí, ver um serviço lá Boa semana para todos vocês aí, agradeço a todos os inscritos, estão inscrevendo o meu canal aí, ativando o sininho, deixando aquele like Estou muito contente aí, estamos quase com 270 inscritos, um abraço para todos vocês aí, estamos juntos, é nóis galera Fiz aquele vídeo de salves lá, de divulgação de canais para os mais chegados no canal lá E claro, como eu expliquei galera, ninguém vai ficar de fora, todos merecem salves, só fiz um especial para quem está sempre ali compartilhando Sempre está deixando o like, comentando, e eu sei que faltou muita gente ali na lista, mas vai vir tá, esse foi o primeiro vídeo Vai ter feito outros vídeos aí, vai ter o vídeo 1, o vídeo 2, é, das pessoas mais chegadas no canal que estão comentando Claro que todos merecem salves como eu falei, mas a gente vai fazendo o vídeo aí, para todo mundo né Que nem eu comentei, não é para ficar triste, quem não ganhou o salve aí naquele vídeo lá do especial lá dos mais chegados Vai ser citado, vai ser feito outros vídeos como eu falei aquele dia né E os outros também, todo mundo vai ganhando salves, a medida do possível eu vou dando salves para todos, tá pessoal Todos merecem E quem vos fala é Sandro da Cava 7 Caxias do Sul RS Tem uma Cava Zax Z7R 1998 preta Vamos fazendo os vídeos aí, a medida do possível, hoje excepcionalmente estou pegando a moto para ir ver um cliente Quando eu disse para vocês galera, já cansei de falar várias vezes, explicar Eu não uso a moto no dia a dia, entendeu, então eu uso quando eu pego ela, excepcionalmente eu dou meus rolês aí né Então por isso que eu não faço tanto vídeo assim como a maioria do pessoal faz aí né Então, claro que se eu trabalhasse com a moto no dia a dia, fizesse, tivesse, pegasse ela toda hora eu ia fazer Toda hora que eu saísse com a moto eu ia fazer vídeo Então vocês sabem aí né, já me conhecem aí Eu não tenho tanto vídeo porque eu não uso a moto para trabalhar Eu uso isso principalmente para fazer os videozinhos que eu estou fazendo agora Que eu vou no cliente, é isso aí Olha galera, tenho que dar um abraço aí, um salve para o Luiz Tamioço também, que é ali de Farroupilha, meu vizinho ali Vamos inscrever no canal do Luiz Tamioço aí galera O cara bem centrado, tem gente boa também, tem um bom papo, anda de boa também Eu acho que se não me engano ele anda com uma triumph, é aquilo que eu vi no painel ali, não sei Se eu estou errado me corrija Luiz Tamioço Mas eu acho que tu anda com uma triumph né, daquelas Então se eu estou errado me corrija aí, perdão Me parece ser uma triumph aí que ele anda Daquelas triumphs né, é big trail ali Então vamos inscrever no canal dele aí galera, do Luiz Tamioço aí, que é um cara gente fina aí E com certeza vai retribuir todos vocês, aí o cara está começando agora também Um cara bem bacana aí, abraço mano, é nós, tamo junto Movimentada a Avenida São Leopoldo hoje aí Desculpa a tosse galera Eu acho que hoje eu vou dar uma olhada naquela lenta da minha moto ali, que também está meio acelerada Vou ver se eu passo ali numa oficina ali, ver com o cara, o que que eu posso fazer para baixar um pouco essa lenta Porque aí galera, a moto é carburada, é assim ó, a minha moto é carburada, a injetada ela se regula automaticamente né Mantenha ali mil e poucos giros ali, novecentos giros, mil e alguma coisa Que nem a minha está levantando, a minha moto quando está fria ela fica em torno de mil e quinhentos giros Que eu acho que é o normal, entre mil e duzentos, mil e quinhentos giros E quando eu ando com ela, ela esquenta, ela começa a levantar muito a lenta Aí isso acaba causando consumo de combustível e tudo Então eu vou dar uma olhada nisso aí hoje, vou passar ali no cara, ver o que que ele vai me dizer ali O que que pode fazer para baixar essa lenta aí Tem que regular ela quente né É fria eu puxo o afogador, daí como ela é carburada né Eu puxo o afogador, está tudo certo Depois que ela esquenta eu tiro o afogador né, desligo Porque assim ela está muito acelerada, já começou a acelerar aqui ali ó Já está passando de dois mil giros Quando eu ligo ela está fria, fica em mil e quinhentos giros Aí já está passando de dois mil giros ali ó Então ela tem que ficar entre mil e quinhentos, mil e trezentos giros no máximo Mil e trezentos, mil e quinhentos Dá uma olhada nisso aí também, que isso aí é incômodo também Fica acelerado demais, fica gastando demais Cláudio mano O pessoal da lavagem aqui, que são meus parceiros também ali Sei que está faltando aí galera, alguns vídeos aí de rolê aí nas BR Nas rodovias, eu fazei aí uns vídeos nas rodovias para vocês aí É que na realidade tem que comprar uma câmera nova né Eu uso uma câmera Sony adaptada Tem que comprar uma câmera melhor aí Vou uma GoPro, uma SJ aí para melhorar aí a qualidade dos vídeos Aí eu vou acoplar no meu capacete da Shark lá E eu vou poder filmar todos os rolês nas rodovias Por enquanto eu faço um outro, eu tenho que fazer uma das rodovias aí Subir a Serra de Farroupilha ali Descer, subir para vocês verem Quem não conhece a Serra de Farroupilha ali para conhecer ali Ali é bem legal também de fazer os rolês Então é isso aí galera Não se inscrevam de inscrever no canal do Sandro da Cava 7 aí Ativar o sininho, deixar aquele like aí para receber Ativar o sininho para receber as notificações Deixar aquele like para ajudar o canal É isso aí pessoal, é nós que estamos juntos Espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo Valeu, fui!